Bom dia, é um prazer muito grande estar aqui, quero agradecer a ambas fundações pelo convite, quero pedir desculpas a vocês pelo meu português um pouco feinho, porque eu nasci no Brasil, mas eu fui embora do Brasil, eu moro no Peru, atualmente trabalho para Latinoamérica e Caribe com a OEA, toda a proposta de consultoria, assessoria para a primeira infância, e hoje quisera compartilhar com vocês algumas dessas ideias que nós temos sobre os elementos essenciais que teremos que considerar na primeira infância. Felicito a todo o grupo, escutei, recebo o grupo com um pouco de adrenalina, creio, porque escutei todos os pensamentos e comentários, mas eu acho que antes de tudo está o esforço que cada um de vocês está fazendo pela educação, isso de todas as maneiras vai marcar uma diferença muito grande na educação geral do país e no desenvolvimento dessa nação. Bom, hoje vamos começar uma reflexão sobre a importância da educação infantil nos nossos países, e essa reflexão vai trazer alguns elementos novos para algumas pessoas, ou alguns elementos já conhecidos, mas que ainda não passaram do conhecimento à atividade, à ação, à execução desse conhecimento. E para dar início a essa fala, nós como consultores e que trabalhamos na OEA com diferentes ministros de educação, trabalhamos com as redes de legisladores que fazem os planteamentos e as políticas públicas educativas, nós já sabemos que existem argumentos suficientes para colocar a primeira infância no lugar em que deve estar, para colocar a educação infantil na agenda da política, na agenda das mesmas universidades em as propostas de formação. Então, todos os argumentos que a gente pode utilizar para que as políticas públicas possam dar uma olhada na primeira infância, já estão sendo colocados na mesa desde faz muito tempo. Vocês conhecem a famosa proposta de Heckman, que foi prêmio Nobel, falando acerca da inversão na educação. Por cada dólar que se inverte na educação, tem um retorno muito alto, de aproximadamente 17 dólares, que dá todo o argumento econômico, além dos argumentos de justiça social, de desenvolvimento humano, de direito das crianças, dá um argumento econômico para que essas políticas possam plantar, plantear, não sei como traduzir, propor ideias práticas para que a educação na primeira infância realmente tenha o significado que se deve ter. Mas se a gente vai falar da responsabilidade que tem os ministérios de educação com a primeira infância em diferentes países, nós estamos vendo uma brecha muito grande na etapa que começam os ministérios de educação incidir na primeira infância e o que está acontecendo no processo de desenvolvimento infantil. Então, é essa curva que eu gostaria de compartilhar com vocês, de um dos neurocientíficos dos Estados Unidos, essa curva que vai mostrando como é que o desenvolvimento do cérebro de uma criança tem um momento tão importante em que essa curva de inversão todavia não está atuando em ela. Se vocês podem observar aqui, a maioria dos países tem um compromisso, os ministérios de educação tem um compromisso de reconhecer e aportar pelos programas da primeira infância, é mais ou menos entre 3 e 4 anos. Alguns países que nós trabalhamos e damos assessoria, tem a responsabilidade das crianças dos 5 anos para frente, não fazem nada, são as crianças invisíveis, as crianças de 0 a 3 anos, mas essas crianças invisíveis, como podem olhar vocês aí, estão passando por um processo de transformação e desenvolvimento cerebral. E onde estão essas crianças? O que estamos fazendo como país para o desenvolvimento dessas crianças? Então, por mais que tenham argumentos acerca da inversão na educação e do retorno, a mirada é, o olhar está para quando é que tem então que começar essa inversão, frente a todas as investigações que nós estamos conhecendo com relação ao desenvolvimento do cérebro. Outra coisa que ficou bem claro também, é que para falar de educação infantil, não basta falar de um só setor trabalhando na educação infantil, nós temos que falar de multissetores, nós temos que falar de compromisso, tanto dos ministérios de educação, quanto dos ministérios da saúde, da proteção social, porque uma criança é um ser integral. Na primeira infância, como vamos ver em uns momentos, o ambiente, ele vai marcar o desenvolvimento do cérebro. E frente a essa influência tão significativa do ambiente, eu tenho o fator de educação, de atenção, de saúde, de proteção, e todos os fatores, além desses que estão aí, como por exemplo, o que vocês acabam de falar da merenda escolar, o fator nutricional. Será que os neurocientíficos estão entendendo alguma coisa sobre a nutrição? Será que existe algum suporte científico para que vocês possam lutar pelos direitos da merenda na infância? E existe, sim existe. A nutrição está diretamente relacionada com a cognição, diretamente relacionada com a aprendizagem. Muitas das crianças que estão nos nossos centros educativos, que estão deitadas na carpeta, não estão desinteressadas. Estão desnutridas. Estão com fome, estão desnutridas. Então, o primeiro elemento essencial para a gente falar de um programa de qualidade na primeira infância é um trabalho entre os diferentes setores. Então, penso eu e na experiência que a gente está tendo na América Latina e no Caribe, que o diálogo vai mais além do município com o Estado, no caso do Brasil. O diálogo vai entre o Ministério da Educação com o Ministério da Saúde. Me explica ou não? Então, vocês vão vendo que essa proposta de qualidade de educação infantil tem que ser compromisso do país, tem que ser compromisso dos diferentes setores. Mas, por mais que nós falamos na atualidade, agora, no ano 2012, de programas de qualidade para a primeira infância, não existe um programa que possa ser, ou que possa receber um selo, um selo de qualidade, selo se diz? Um selo de qualidade, se esse programa não considerou um aspecto essencial, se esse programa não considerou o neurodesenvolvimento. Porque, através de anos de investigação, nós vamos entendendo que esse processo de neurodesenvolvimento marca o perfil do ser humano, marca a qualidade de vida do ser humano e está totalmente relacionada com a influência do entorno. E por que estamos entendendo o neurodesenvolvimento? Porque as neurociências, que são ciências que estudam o cérebro, o sistema nervoso, a relação do que acontece no cérebro com a conduta, como é que o cérebro aprende, como é que a memória guarda, esses diferentes sistemas de memória guardam a aprendizagem e podem depois evocar essa aprendizagem em outro momento. Então, as neurociências, que são ciências que estão cada vez mais entendendo quem somos nós como seres humanos, estão aportando conhecimentos muito significativos para o campo da educação. E esses conhecimentos que estão entrando no campo da educação estão sendo interpretados. Porque nem tudo que tem na neurociências pode ser aplicado no campo educativo. E muitas coisas que neurociências falou sobre o desenvolvimento cerebral se volveram, se voltaram mito dentro do campo educativo. Por isso, então, a nível mundial se conformou uma rede muito forte de neuroeducadores que está unindo três ciências fundamentais que vamos ver agora para poder selecionar todos os conhecimentos que as neurociências vêm falando sobre o funcionamento do cérebro, o desenvolvimento do cérebro na primeira infância, na adolescência e o que é que isso tem que ver com nós no campo da educação. Então, a proposta que está agora, vou falar para vocês, mais que a nível de América Latina e Caribe, a proposta que está agora muito forte a nível mundial é que tanto a formação inicial dos professores que vão trabalhar com crianças na primeira infância, como com os que já estão trabalhando, com os que estão fazendo as políticas públicas da primeira infância, com os que estão desenhando os currículos da primeira infância, necessitam ter conhecimento sobre a neuroeducação. Eu estive no mês de agosto, normalmente de novembro, nos Estados Unidos, foi um fórum de 150 neurocientíficos e 30 neuroeducadores, e estava a pessoa que segue ao Obama, da Casa Branca, responsável do planteamento das políticas públicas. Então, nos Estados Unidos, agora, a próxima reforma curricular vai contemplar os aportes da neuroeducação. Mas, para isso, precisamos dar um passo grande, mas um passo grande para trás, que é uma especial olhada na formação docente e uma especial olhada na prática pedagógica que tem a relação com essa proposta. Então, o segundo elemento essencial que eu quero apresentar para vocês, o primeiro é esse, temos que trabalhar entre diferentes setores. Não podemos trabalhar solos, temos que trabalhar com diferentes setores. Segundo elemento essencial, necessitamos ter uma olhada, uma visão frente aos aportes da neuroeducação. E a neuroeducação é uma nova disciplina que está surgindo, que tem como objetivo fazer uma ponte entre diferentes ciências e permitir um diálogo entre neurocientíficos, entre psicólogos e entre educadores. Vocês sabem que algumas das disciplinas já estão sólidas, como, por exemplo, a neuropsicologia. Algumas disciplinas, como a psicologia educativa, estamos começando a falar de neuropedagogia em vários países. Na Europa temos muito avanço em que é neuropedagogia. Aqui na América Latina está começando a proposta de neuropedagogia. Mas o que pretende a neuroeducação? A neuroeducação pretende fazer um diálogo comum entre essas três ciências, para que realmente o que chegue na mão do educador, do gestor da educação, seja significativo para o desenvolvimento do estudante. Nesse caso, a gente está falando de crianças na primeira infância. E o que estamos buscando? Estamos buscando que esses aportes, esses aportes essenciais que possam dar os neuroeducadores, a neurociência, a psicologia e a pedagogia, fechem um pouco essa brecha que existe epistemológica. Porque para um neurocientífico, aprendizagem significa uma coisa, que nós vamos ver em alguns minutinhos. Para um professor, aprendizagem significa outra coisa. E muitas vezes o que se investiga dentro dos laboratórios de neurociências se comprovam determinadas condutas que estão vinculadas ao desenvolvimento cerebral. Mas vem a grande pergunta. Esse é um grupo de 10 pessoas, de 10 crianças num laboratório. O que acontece com um grupo de 35 crianças na sala de aula? Será que essa mesma resposta se dá nesse outro ambiente? Então, a neuroeducação tem que fechar essa brecha que existe entre as investigações e a ação em si. A neuroeducação tem como compromisso fazer com que não só os educadores escutem os aportes dos neurocientíficos e dos psicólogos, senão também que eles escutem nossos aportes. Que eles escutem dos educadores quais são as condutas que perturbam ao educador. e que eles não entendem como fazer. Por exemplo, muitas vezes, como se difundiu muito alguns síndromes, algumas características diferentes do processo de desenvolvimento do ser humano, muitos professores usaram a metodologia Pilatos. Sabe qual é a metodologia Pilatos? Lavar-se as mãos. Que é uma criança que começa a mover muito na aula, que começa a exigir movimento, ação, etc. Que rótulo recebe? Hiperativo. E será que é hiperativo mesmo? Então, lavar-se as mãos, às vezes, manda para o terapeuta, manda para o psicólogo, porque esse é hiperativo e não tem condições de estar na minha aula. Mas, muitas vezes, esse movimento que tem mal interpretado significa que o nível de controle motor medular ou subcortical dessa criança necessita do movimento para que ele possa aprender a utilizar o corpo. Então, o que eu estou fazendo com uma criança de dois anos exigindo que ela fique sentada uma hora e meia numa cadeirinha? Eu estou dizendo aos sistemas motores dessa criança fiquem aí dormindo porque aqui não tem oportunidade de desenvolvimento. Mas, como os sistemas motores falam por eles mesmos, a criança começa a se mover porque ela precisa do movimento. Então, o que faz a neuroeducação? A neuroeducação entende esse processo de desenvolvimento motor desses três níveis de controle motor. E o educador planifica a sua atividade pensando nesse nível. Por exemplo, as crianças de quatro e cinco anos, o nível de controle motor é mais alto. Está a corteza motora falando mais forte que as zonas mais baixas do sistema nervoso central. Então, é um momento que as crianças sim conseguem concentrar-se mais, sim conseguem fazer habilidades motrizes finas com maior dedicação, a diferença de crianças numa etapa inferior. Então, estão seguindo o raciocínio? Então, está muito horrível o meu português? Ou está dando para... Estou tirando da minha memória de largo prazo, de longo prazo, o meu português infantil de Minas Gerais. Já se deram conta, não? Uai. Para repensar o papel do educador e dos sistemas educativos. Para isso é a neuroeducação. Porque não vale as reformas curriculares. Não vale as reformas dos sistemas educativos se você não pensa no ser humano que está sentado aí. Porque as reformas dos sistemas educativos, a gente vem apreciando, que estão vinculadas à burocracia, às gestões, mas o ser humano indivíduo em si muitas vezes é esquecido nessas propostas. E esse ser humano que não pode ser esquecido principalmente é o que está na educação infantil. Porque encontramos tantas dificuldades de aprendizagem, compreensão da leitura. Ler e compreender a leitura nas primeiras séries do... Como se diz agora? Primeiro grau? No primeiro ano, ensino fundamental. No primeiro ano, ensino fundamental. Obrigada. E muitas vezes o que a gente faz? Busca estratégias para que essa criança leia e interprete. Buscamos mais perguntas, mais textos, mais atividades. Mas onde está a essência de tudo isso? Não está nesse cérebro que ainda não sabe ler e interpretar. Está num cérebro que não teve oportunidade na educação infantil de entender a consciência fonológica. Porque é o cérebro que fala e escuta que é o que vai construir o cérebro que lê e compreende a leitura. Então, a neuroeducação vem para repensar essas reformas educativas, vem para repensar o papel do educador. E uma das coisas que me encanta, que me interessa muito, é que realmente, em muitos momentos, o educador chega a ser desvalorizado entre outras profissões. Mas, se nós temos um projeto de que os educadores saibam investigar, que os educadores tenham dados, que os educadores façam pesquisa, que sejam científicos também, vão ter muitos mais argumentos para defender a proposta curricular ou a proposta que tem. Então, dentro dessa visão da neuroeducação comum, dos aportes essenciais, eu vou fazer só uma breve, porque tenho pouquíssimo tempo, vou fazer um breve recorrido. Um breve resumo do que são os aportes essenciais para os que estão fazendo a gestão da educação, como vocês, assim como para os pais e os educadores que estão em aula, que a neuroeducação já vem incomodando, que a neurociência já vem tocando a porta dos educadores e que vão, de alguma maneira, permitir a transformação do nosso sistema educativo. Porque eu faço uma pergunta para vocês. Queremos transformação. E mira o lema que temos aqui. Podem ler vocês na sua... na sua... Prisma, o que se chama? Tem três palavras. Liderar, educar, transformar. Pensamos nessa terceira palavra, transformar. E minha pergunta é essa. Como transformar sem saber que é o que vai ser transformado? Porque é do cérebro do educador que sai a proposta de transformação. E é no cérebro do aluno, do estudante, que vai acontecer uma transformação frente a essa proposta de educação. Então, agora, no ano 2012, com o avanço que a gente tem nos estudos das neurociências, é impossível falar numa transformação dos sistemas educativos sem perceber esses aportes essenciais. Então, eu vou fazer um breve resumo desses aportes. Quando eu falo que tem que trabalhar de forma multissetorial, temos que trabalhar de mão com a saúde, com o sistema de saúde, o setor saúde. Porque essas crianças que estão entrando na nossa proposta, desde o nascimento, desde a maioria das creches, eles, todavia, chamam creches, né? Ou do centro de educação infantil, recebem ninhos já, e crianças já com três meses, né? Alguns já recebem com quatro meses. Então, imaginem que essa criança vem de todo um processo de desenvolvimento que vocês não puderam interferir nele. Porque nós somos como somos porque genética e ambiente atuam sobre o nosso desenvolvimento. Então, o primeiro que a gente faz quando a gente vai pensar num programa de primeira infância de qualidade é essa intersetorialidade que permite que a atenção dessa mãe grávida tenha sido ocorrida, tenha sido feita a tempo e a hora indicada. Por quê? Quando nasce um bebê, o cérebro não está totalmente terminado. Nem estruturalmente falando, nem funcionalmente falando. Porque o processo de desenvolvimento cerebral começou tão somente três semanas depois da concepção, quando muitas mamães nem sabiam que estavam grávidas. Então, começa aí, por exemplo, a tomar o ácido fólico. Mas o ácido fólico vai fazer pouca coisa nesse momento. Porque uma das responsabilidades do ácido fólico é permitir a multiplicação celular. Então, quando seria a etapa ideal para começar a tomar o ácido fólico? Antes da gravidez. Antes da gestação. Então, tem que ter todo um programa de orientação para a mulher nessa etapa. O que eu quero recalcar aqui desta etapa? Que todas as crianças que estão no nosso sistema educativo são fruto de um processo de desenvolvimento cerebral que começou na etapa pré-natal. E o que a mãe consumiu, sentiu e viveu, ainda que a barreira placentária oferece uma determinada proteção, passou para esse bebê. Então, aqui nós temos crianças que entram no nosso sistema educativo que, por exemplo, ao sair da etapa pré-natal em etapa perinatal, podem ter passado por alguns acontecimentos que modificou esse processo de desenvolvimento cerebral. Por que essa etapa é importante? Porque por mais que essas neuronas, que são células... Não são neuronas, né? Neurônios, que são as células principais do sistema nervoso e do cérebro, vieram se organizando nessa etapa pré-natal para ocupar diferentes regiões no cérebro e fazer algumas funções elementais, pode ser que no momento do nascimento há existido uma falta de oxigenação. E a falta de oxigenação, segundo as investigações, é responsável de um 75% das dificuldades de aprendizagem, de linguagem e de desenvolvimento motor. Então, o momento pré-natal é crucial para o desenvolvimento do cérebro e para a aprendizagem nessa etapa da primeira infância. O que eu quisera reforçar? Que quando nós estamos recebendo as crianças do nosso sistema educativo, as fichas de dados dessas crianças, não é só para perguntar aonde você mora, como é a sua casa, né? Como é... Quantos irmãos tem? Uma educação infantil que está preocupada com a neuroeducação pergunta a essa família, a essa mãe, como foi a etapa pré-natal. Como foram as condições de nascimento. Orro, atenção, não para rotular. Ah, esse aqui, como a mamãe teve momento pré-natal complicado, esse vai ter muitos problemas. Não, porque a gente vai ver mais adiante como o cérebro é plástico. Mas para quê? Para que eu tenha uma atenção especial a essa criança. Se vocês recebem uma criança que tem o APGAR por debaixo do estándar, já é uma criança que nós temos que olhar com outros olhos. Por isso que a educação infantil, por mais que os sistemas e as políticas estão planteando, propondo, aumento da cobertura da atenção. Se dentro desse aumento da cobertura e da atenção não tem individualização, volto a falar de uma educação infantil sem qualidade. Porque de nada vale aumentar o número de crianças, mas sem conhecer essa criança e trabalhar com ela como um indivíduo. Na etapa pós-natal, que é a etapa que muitos de vocês já estão recebendo as crianças, sucede alguma coisa muito interessante. Esse cérebro que estava preparando-se para, ele geneticamente já vem programado para aprender. Mas ele precisa do entorno. E ele precisa de algo mais. Ele precisa de alguém que adapte, que o adapte a esse novo ambiente. Porque o ambiente que estava esse bebê era totalmente diferente. Não tinha olores, não tinha força da gravidade, não tinha os ruídos que a gente escuta, não tinha desafios e ameaças. Porque ele estava feliz na piscina miniótica e nadando, recebendo tudo da mãe dele. Mas agora ele entra em um entorno de desafio. O entorno que vai fazer com que ele... desculpa, quando eu falo em torno é o ambiente. O ambiente, o ambiente que vai fazer com que esse cérebro realmente seja funcional. Porque de nada vale que a gente tenha neurônios nos lóbulos occipitais, que são lóbulos responsáveis da visão, se quando a criança sai no ambiente pós-natal, eu privo essa criança da luz. então, quando nós estamos falando da etapa pós-natal, estamos falando de um nível altíssimo de plasticidade cerebral. O que significa plasticidade cerebral? Significa que essas neurônios têm que voltar a se organizar, têm que se conhecer. Porque dentro do útero materno eles não tinham a visão, não tinham a luz, não tinham o movimento, não tinham a profundidade, não tinham que converger os olhos para poder ver e focar alguma coisa. Então, o que tem que fazer esses neurônios? Voltar a comunicar-se, voltar a se inaptar e dizer, olha, esse ambiente se move. Olha, isso está muito longe, eu tenho que copiar aqui no meu livrinho, então, eu tenho que fazer uma convergência visual. Então, esses neurônios precisam aprender do ambiente. Por isso que são plásticos e o ambiente da etapa pós-natal dessas crianças que vocês recebem aos três meses de idade, necessariamente, necessita tener três componentes básicos. Apontem, por favor. Primeiro, o componente sensorial. Segundo, o componente emocional. E terceiro, o componente motor. Porque esses três elementos vão dar os insumos que necessita esse cérebro nesse novo entorno, nesse novo ambiente para aprender. desde a sensação, nós vamos construindo toda a aprendizagem que vai entrar no cérebro. Como dizia Aristóteles, não tem nada, não existe nada na mente, não existe nada no cérebro que não tenha entrado por onde? Pelos sentidos. Muito bem. Não existe nada lá dentro que não tenha entrado pelos sentidos. E o que mais a gente se esqueceu na educação da primeira infância foi da educação sensorial, da educação sensoperceptiva. Saltamos essa fase. Vamos direto à área cognitiva, por exemplo. Então, não existe crescimento da área cognitiva se não entrou em formação nível dos sentidos. Outra coisa que é importantíssima, o vínculo, esse vínculo que a mãe veio fazendo nos três primeiros meses, que passa já a tarefa do vínculo ao centro educativo, necessita ser mantido em conta. Porque as investigações feitas com crianças em orfanatos, por exemplo, em Rumânia, demonstraram que estar deitados, boca para cima, dentro do bercinho, sem receber essa estimulação do ambiente, principalmente essa interação que faz com que o vínculo emocional me forme como um ser humano, foram crianças que jamais conseguiram se adaptar de forma totalmente potencial ao ambiente que estavam. Ainda que foram adotadas por famílias, ainda que fizeram programas de estimulação com elas, elas representaram um processo de desenvolvimento diferenciado. Então, importantíssimo pensar que o vínculo emocional, que a possibilidade de movimento e a informação sensorial que vai entrar, vai começar essa construção do cérebro fora do útero materno. Então, a gente faz um raciocínio, ontem a gente brincava disso lá na fundação. O que acontece com a maioria das casas dos nenéns recém-nascidos? Tem que falar despacito. Não pode falar, não pode, camina despacio. Baca la cortina, monte a luz, baca la cortina. Então, o que passa com essas neurônios que estão a nível visual, a nível auditivo, que necessitam dos insumos para entender, ah, eu estou aqui para ver, para classificar o que eu estou vendo, eu estou aqui para escutar, para escutar. Ficam sedentas de informação e a informação não chega. Então, aí a gente entra com a formação aos pais de família, com a formação, não estou dizendo que temos que colocar as crianças num ambiente sobreestimulado, porque a sobreestimulação é tão mal quanto a falta de estimulação. Então, não é o barulho infernal, não é a sobreestimulação sensorial, senão é a medida do ambiente correto. Avançando um pouco mais, a gente tem que pensar em dois fenômenos fantásticos no cérebro. Primeiro, esse fenômeno da plasticidade que permite que através do ingresso da criança a esse novo mundo, ela se agarre do que ela pode agarrar para poder entender e viver e se adaptar nesse novo mundo, que é o que a gente chama de plasticidade proveniente da experiência. e logo há uma plasticidade dependente da experiência, que é o que a maioria das crianças que estão nos sistemas educativos estão na expectativa. Que a experiência permita que o cérebro delas possam se desenvolver e possam aprender e modificar esse processo. Agora, o que vem a neurociências falando com a gente das crianças entre os três primeiros anos de vida? Que nos três primeiros anos de vida existe uma exuberância, uma conexão enorme dos neurônios nessa etapa onde que eles estão estabelecendo novas conexões, onde que eles estão aprendendo do entorno de uma forma espetacular. E o que sucede é que aprendem nesta etapa habilidades que vão ser acompanhadas o resto da vida pelas crianças. crianças. Nós aprendemos a caminhar, a falar, a amar nos três primeiros anos de vida. Então, o que está acontecendo nos sistemas educativos da maioria dos países? Essa etapa conhecida como etapa das crianças invisíveis. Que não há em muitos países uma proposta curricular para atender essas crianças. Que há muita experimentação ou que o Estado não tem como se diz? não tem ingerência, não sei como se diz, sobre essa etapa e fica na mão das propostas dos centros educativos particulares. Mas o governo, o Estado, o Ministério em si tem que pelo menos acompanhar quais são essas propostas. Me faço entender ou não? Então, nesses três primeiros anos de vida, meus amores, é onde a gente tem que trabalhar muito forte, porque muitas das propostas que tem para essa etapa, escutem bem o que eu vou falar, a longo prazo não são boas para os cérebros dessas crianças. Por exemplo, a atividade de colocar a criança deitada em cima da bola, e mexer essa criança cantando canção, isso não provoca um desenvolvimento adequado do cérebro, se não tem uma intensidade adequada, provoca uma sobreestimulação do sistema vestibular. então, por isso que os programas têm que estar pensando em esse cérebro que está em processo de desenvolvimento. O que a gente tem que ver? Que as experiências que eles estão vivendo, principalmente nesses três primeiros anos de vida, vão deixar vestígios, umas marcas indeléveis, indeléveis. Por isso que, desculpem, todos os professores são essenciais, mas os professores da primeira infância necessitam um perfil mais especial ainda. Mais especial, porque ele está atuando sobre um cérebro que está em processo de desenvolvimento. E por isso que nós, nas nossas responsabilidades, a gente tem que cuidar algum desses fatores que não são adequados se a gente não tem conhecimento para um bom desenvolvimento cerebral. Por exemplo, o que vocês falaram da alimentação. A alimentação tem relação direta com a cognição. A glucosa é elemento essencial, é o combustível do cérebro. É o combustível. Então, se a criança passa uma noite toda em... Como se chama? Em ayuna? Em jejum, perdão. E depois, não tem uma boa alimentação, com que energia ela entra a proposta de aprendizagem? Não entra com uma energia, porque a alimentação tem vínculo com a aprendizagem, tem vínculo com o desenvolvimento cerebral. A mielinização, que é uma coisa que vamos falar daqui uns minutos, minutinhos, que é esse processo de madurez, de maduração do sistema nervoso central que vai permitir que estas células nervosas maduras executem bem as funções que tem que executar. Cronobiologia, o que a gente está aprendendo sobre isso? Que dormir é essencial para aprender. Então, nos centros educativos que tem horário integral, tem que ser programada o horário de dormir, o horário da cesta. Cesta, não? Cesta, se diz? Do repouso. Por quê? Nós estamos entendendo com as investigações em neuroeducação, em neurociências aplicadas à educação, que no momento do sono, REM, tem muita coisa para falar que não dá muito tempo, estou nervosa com os minutos, o cérebro trabalha como se estivesse acordado e é nesse momento que os neurônios voltam a se organizar, voltam a conversar e dizer, ah, aprendemos a cor amarela, aprendemos a forma triângulo, vamos organizar, vamos relacionar essa informação e se a professora fez um bom trabalho, o cérebro tem uma mensagem, isso é importante, tenho que deixar ativado numa memória. Então, ademais, os outros fatores também vêm demonstrando como é que o ambiente vai afetando esse processo de desenvolvimento cerebral. Que outro elemento é essencial para a primeira infância enriquecer a nossa proposta curricular com o que a gente está aprendendo sobre o cérebro, do desenvolvimento do cérebro na primeira infância? Primeiro, o conceito de aprendizagem é um conceito construído. Muitos anos atrás a gente falava no campo educativo que aprender é mudar a conduta, mudar o comportamento. Porque eu aprendi, por exemplo, o que é grande e pequeno, sei classificar e sei selecionar e na hora de escolher um pedaço de torta, eu preferi escolher o pedaço de torta grande, se eu gosto de torta. Então, logo os psicólogos vêm e atuam e dizem, não, vai um pouco mais da conduta. A aprendizagem está relacionada com a cognição, está relacionada com os padrões mentais que a gente tem e que vão se modificando frente à experiência. Agora, quem chega para opinar a neurociências, a neurociências fala, não é só a conduta, não é só o comportamento, não é só a mente ou as faculdades cognitivas, senão há uma transformação neuronal quando se aprende. Agora, me respondam, por favor, outra pergunta. é ou não vital para o desenvolvimento do ser humano um educador? Se a proposta de aprendizagem vai entrar na essência do cérebro dele, vai entrar modificando a estrutura das neuronas, temos que ter educador de qualidade. Porque, já dizia meu professor nos Estados Unidos, garbage in, garbage out. O que significa isso? Lixo adentro, lixo fora. Então, por isso que aí a gente vai reflexionando. E esse cérebro que vem programado geneticamente para aprender está dependente de um professor de qualidade, de um currículo de qualidade. Eu gosto muito de Frato, dessa caricatura que ele põe, eu vou traduzir um pouquinho para vocês, que é a professora que fala com as crianças, que diz, hoje a gente vai fazer um passeio de aprendizagem, por favor, vamos em fila, de dois em dois, vamos dar a mãozinha, não desçam da calçada, observem tudo, não se afastem uns dos outros. E chega na sala de aula, diz, que ótimo o nosso passeio de aprendizagem, vamos desenhar o que a gente aprendeu? E olha o que que desenhou a criança, a cabeça do companheiro que estava na frente. Porque, na experiência que o educador propôs, não existiu uma planificação correta, não existiu uma norma correta para essa experiência. Então, todo o potencial que tinha essa criança para aprender foi matizado, foi modelado pela proposta do educador. outro elemento essencial para considerar no currículo, graças a Deus e menos mal, nossos cérebros têm a capacidade que veio programada geneticamente de aprender. Por isso que hemos sobrevivido a muitos maus professores. Mas aprendemos e passamos e estamos todos sentados aqui. Então, essa capacidade própria do cérebro de aprender, nós não podemos desconsiderá-la na nossa proposta curricular. O que significa isso? Estruturalmente, funcionalmente, nosso cérebro tem regiões que te permitem aprender desde diferentes sistemas. E esses sistemas que te permitem aprender interatuam uns com os outros. Então, são seis sistemas básicos que o cérebro tem de forma independente do professor de aprender do ambiente. São sistema emocional, social, senso perceptivo, físico, cognitivo, moral, espiritual e reflexivo. O que que quer dizer isso na nossa proposta curricular? Quer dizer que a nossa planificação, o nosso currículo que a gente está desenhando, tem que pensar em experiências para todas estas áreas. Então, eu tenho que ter planificado sim uma experiência de fundo emocional, uma experiência de fundo social. Porque o que que vai acontecer? Vai rebotar, refletir em idades posteriores o déficit da primeira infância em não alimentar esses sistemas. Vou dar o exemplo. O que que a gente está vivendo na secundária muito forte? Secundária não, na adolescência. O bullying, não é certo? E o que é o bullying? é a falta de trabalho desde a primeira infância com sistemas social, emocional e moral. Então, tem muitas coisas que nós estamos no nosso currículo planteando, mas que estão em porcentagem muito alto para o sistema cognitivo. Estamos deixando os outros sistemas em déficit. Então, qual é uma proposta de currículo de qualidade para a primeira infância? Que pensem, não somente em áreas curriculares, que pensem em áreas de desenvolvimento humano, áreas de desenvolvimento cerebral. Como eu dizia que o cérebro tem suas formas próprias de aprender, o cérebro passa, tem uma pita, uma folha de rota que faz com que ele aprenda as diferentes experiências e ele se prepara para aprender, ele adquire o conhecimento, transforma esse conhecimento, ele elabora, forma na memória, manda para a memória e faz uma integração funcional. O que significa isso? Dentro das células nervosas, dentro dos neurônios está o que a gente aprendeu. Então, o que significa isso para a gente em neuroeducação? Vou dar só um exemplo porque isso aqui é um curso que eu comentava ontem na fundação. Isso é um curso de mais ou menos 40 horas que a gente faz com os educadores. Vou dar um exemplo puro. Quando o cérebro está preparando-se para aprender, o primeiro que ele faz é abrir os canais sensoriais. O primeiro que ele faz. Logo que ele abre os canais sensoriais e capta do ambiente tudo o que ele precisa para aprender, ele vai saber se essa proposta é motivadora ou não, se essa proposta interessa e tem significado ou não. Então, a segunda estratégia que ele utiliza é motivar-se. A motivação extrínseca, a motivação intrínseca, mas é a motivação para aprender. Então, você coloca uma professora na sala de aula que diz bom dia, bom dia, amiguinhos. Hoje nós vamos conhecer Pedro. Pedro tinha uma bola azul. Que motivação tem esse sistema para aprender? nenhuma. Então, ele começa a se distrair, começa a buscar outros recursos e a professora diz, Pedro tem déficit de atenção. Pedro tem déficit de atenção. Então, aí vamos entendendo que o cérebro para se preparar para aprender tem que se sentir motivado, tem que ter recurso sensorial e tem que consultar se ele conhece algo sobre o tema. Ou seja, se me interessa a qualidade do professor que foi do ano anterior. Porque esse professor do ano anterior fez com que esse cérebro arquivasse o que a gente fala, que são os conhecimentos prévios. Como se diz em português? Conhecimentos prévios. Então, o que faz o cérebro quando está preparando para aprender? Busca conhecimentos prévios ativados, ou seja, busca o que no mês passado ou que no ano passado eu coloquei na minha memória de longo prazo para saber isso tem que ver com isso. Então, vai ser mais fácil para mim aprender. Me explica mais ou menos como é? Então, até aí a gente tem que na nossa proposta de aula pensar que o cérebro tem formas próprias de aprender. E ele busca muitas estratégias, ele não está somente à disposição do ambiente e da experiência. Ele busca estratégias para aprender, ele imita, ele emula, ele iguala os estímulos, ele busca padrões, ele aprende de forma não consciente, ou seja, nós estamos aprendendo sem saber que estamos aprendendo. Por isso que o perfil, a pessoa que está na nossa experiência de aprendizagem definitivamente vai marcar o que a gente pensa sobre aprendizagem. Busca sentido e significado nas experiências, por isso que a gente fala, a planificação curricular de aula é essencial que seja de qualidade, porque é ela que vai propor as experiências e dessas experiências o cérebro vai tirar os insumos para aprender. Mas o que que eu falo sobre a primeira infância? Não tem que buscar, como dizia minha mãe quando era pequenininha, chifre na cabeça do cavalo, que não existe. Então, muitas pessoas se assustam quando falam da neuroeducação, mas o que que a gente vai ter que fazer? Não vai ter que fazer muita coisa como estratégia, temos que fazer muita coisa como adquisição de conhecimento e de formação profissional, porque tem algo essencial na primeira infância que é direito de todas as crianças que permite que o cérebro aprenda de forma potencial, que se chama brincadeira, que se chama o jogo. Já está terminando meu tempo, o que que eu quero recordar? Que existem períodos sensíveis para vários aprendizagens. O que significa isso? Se o ser humano não está exposto a uma experiência determinada em uma etapa do desenvolvimento cerebral, o cérebro, por mais que tenha possibilidade de aprender, não vai aprender de maneira correta. Vocês seguramente conhecem o caso de Amala e Kamala, não? Duas crianças que foram encontradas no bosque da Índia, foram crianças que, por mais que o cérebro delas vinha programado para um sistema de comunicação, elas não conseguiram articular a linguagem humana. Porque quem adotou essas crianças, quem foi? Os lobos, uma loba. Elas se comunicavam, mas não se comunicavam com a linguagem humana. Então, o que que vocês, por favor, necessitam considerar na proposta curricular? Que principalmente nesses três primeiros anos de vida, essas experiências relacionadas com a linguagem, com a visão, com a audição, com os movimentos e as emoções têm que estar planificadas, têm que estar presentes. Porque o cérebro está listo, preparado para aprender delas, mas se não tem experiência. Aí vem a típica história. Então, Ana Lucia, se pode fazer segundo idioma na primeira infância? Podemos ensinar inglês, espanhol, outra palavra, outro idioma na primeira infância? E a resposta é, por suposto que sim. Claro que sim. qual é o perigo que a pessoa que ensine, ensine com os fonemas inadequados? Por exemplo, red. Não existe o fonema inicial para la R? Como se diz vermelho em inglês? Red, não é certo? É outro fonema. Então, qual é a grande questão? A qualidade da experiência. Qual é o elemento central para a neuroeducação na primeira infância? É o jogo, é brincar com os objetos, com as pessoas, com os brinquedos que estão aí, com o ambiente. Quando a gente fala de um ambiente adequado, a gente fala de ambiente desde a infraestrutura, mas principalmente da pessoa que está aí nesse ambiente que vai marcar a diferença. Agora, vocês podem, coloquei uma pergunta que vocês devem estar tendo na cabeça, né? brincar não é novidade. Educação infantil basicamente tem que brincar. Mas qual é a diferença? E a diferença está nisso. No que tem dentro da cabeça do educador quando propõe a atividade de brincar. Me entendem ou não? Então, se o educador sabe que tem um processo de maduração, existem zonas que estão sedentas de experiência para que se envolvam, para que se... vuelva maduras, não sei como eu ia dizer. para que se tornem maduras, eu tenho que propor brinquedos, jogos dessa região que está aí sedenta. Por exemplo, veem vocês a primeira região colorida de rosa, que é a região subcortical, é a região mais vinculada com o movimento e com a informação sensorial. Então, o que eu faço como educador? a propósito, eu planifico jogos e brincadeiras no meu ambiente onde eu estou pensando e planificando a... preciso de fazer jogos de movimento e jogos de movimento de diferentes formas, graduados para o motor grosso, para o motor fino. Vou solicitar cinco horas mais para poder seguir. porque é excepcional onde que está para mim a essência da neuroeducação está nessa cabecinha do educador que pode planificar uma experiência de aprendizagem com qualidade. Para terminar, qual é a última elemento que vai definir a qualidade da educação infantil? É a proposta de avaliação. Se nós vamos olhar esse menino e essa menina desde esse desenvolvimento, desde esse neurodesenvolvimento, eu tenho que modificar minha proposta de avaliação, minha proposta de aprendizagem. Vou dar um exemplo muito fácil de entender. Esse é o sistema nervoso central que vocês estão vendo. A maduração desse sistema começa da parte mais baixa, aqui está da médula espinal, sobe até a zona subcortical e entra no cérebro, no encéfalo, e essa é a zona cortical. E dentro do cérebro, qual é o processo de maduração? Desde a parte de trás, occipital, até a parte da frente pré-frontal. O que significa isso? Que cada uma dessas regiões domina determinadas habilidades. Então, quando eu estou planificando uma atividade, eu estou evaluando uma atividade, se eu salto a etapa, a criança não responde bem a essa avaliação. Mas não significa que ela é torpe, que ela não sabe, que ela não aprendeu. Significa que tem um processo de desenvolvimento neurológico que está em processo. Vou dar um exemplo. Professoras que pedem às crianças de dois anos de idade que escrevam, ok, coloreiem dentro de uma maçã respeitando o limite. Não pode sair do limite. E mais ainda, tem que colorir com uma direção. Não pode colorir com várias direções, tem que ser para cima e para baixo. Não? Ou pedir à criança que recorte linhas curvas, linhas quebradas, linhas onduladas com dois anos e meio. Agora, o que significa isso nesse sistema de maduração ou mielinização do sistema nervoso central? Que todos os nervos dos nossos corpos, corpos ou corpos? Corpos, graças a Deus. Respondem a essa maduração. Mas como se dá essa maduração? Se dá desde o centro do corpo, a nível físico, do centro do corpo à extremidade do corpo. Então, os últimos nervos a estarem maduros e que sabem para que sirvem são os nervos da onde? Os distais que estão na ponta dos dedos. E sabe quando esses nervos estão maduros? Aos três anos e meio de idade. Então, o que eu faço? Eu coloco uma criança de dois anos e meio recortando e ponho uma avaliação. Então, como ela não recortou bem, ela não é apta. Ela não é apta. Me entende onde que a gente vai com o neurodesenvolvimento? A gente vai planificando, mas a gente também vai mudando a nossa visão sobre avaliação. Tome nota algumas mensagens com relação a isso. A relação entre o desenvolvimento do cérebro e o comportamento observável, que é o que a gente vai avaliar. Vão marcar a individualidade da criança? atenção. Cada ser humano tem um processo de desenvolvimento único. Por mais que o cérebro tenha uma forma, o sistema nervoso tenha uma forma de desenvolver para o ser humano, vai depender da carga genética e do ambiente que essa criança se desenvolveu para que existam algumas habilidades. Então, quando a gente fala de avaliação no desenvolvimento infantil, nós vamos olhar dois processos. o processo de aprendizagem, mas o processo de desenvolvimento humano. E vamos entender que para algumas crianças, elas sim podem, aos seis meses de idade, sentar-se sem apoio. Mas que para outras crianças, não. E você vai ver a diferença por quê. Todas as crianças que tiveram, que tiveram a oportunidade de estar deitadas boca para baixo nos primeiros meses de vida, são as crianças que melhores habilidades motrizes têm. As crianças que ficaram boca para cima nos primeiros anos de vida, são as que mais tempo demoram em demonstrar habilidades motrizes. Então, se você vai olhar a história dessa criança, por que ela não a sentou sozinha com seis meses? Porque todo o processo de educação e estimulação anterior a essa etapa não deram essa possibilidade de desenvolvimento potencial. Então, avaliemos considerando a diversidade. quanto maior a maturidade cerebral, maior a complexidade de habilidades e melhores destrezas. Não planifiquemos sem conhecimento. Não planifiquemos pensando que vamos transformar as crianças em gênios, que as crianças do meu salão, do meu centro educativo, vão ser as melhores do sistema. Planifiquemos conhecendo esse processo de neurodesenvolvimento. E uma das mensagens para a gente quando a gente está construindo instrumentos de aprendizagem, experiências de aprendizagem e avaliando tudo isso. Que o cérebro pode reorganizar a informação frente a uma experiência, ao sentido e o significado dessa experiência e segundo o nível de atenção que ele coloca nessa proposta de aprendizagem. Então, vou fazer uma brincadeirinha com vocês para ver, para avaliar vocês. Mentira. em silêncio, por favor, olhem essa imagem que eu estou colocando. Não comentem com ninguém. Muitos já devem conhecer essa imagem. Agora, comentem com o companheiro que está do lado de vocês o que vocês estão vendo nessa imagem. 3, 2, 1, listo. Coincidiram o que que vocês viram com o companheiro? Alguns sim, alguns não. Quem viu uma? quem viu uma imagem? Quem viu uma imagem? Quem viu duas imagens? Agora, se eu, Ana Lúcia, vi uma imagem, eu vi a senhora, eu vi a senhora, quem não viu a senhora, saiu com zero na minha avaliação. Porque essa é a minha verdade. Me captam ou não? Agora, se a Ana Lúcia viu a jovem e a senhora, as duas respostas que me deram são possíveis, são aceitáveis. Me explico? Então, por falar nisso, conseguem ver a jovem e a senhora? A senhora é essa que tem um lenço branco na cabeça que está entre uma roupa de pele e um batom vermelho. E o batom vermelho dessa senhora se transforma no colar da jovem. A verruguinha que tem no nariz da senhora é o nariz da jovem. podem ver agora as duas? Agora, o que está por detrás? Mirem, mirem, vocês, vocês, que, supostamente, já avançaram muito no processo de desenvolvimento cerebral. supostamente, vocês estão com um cérebro muito maduro, né? Mas imaginem as crianças que estão com um processo de desenvolvimento cerebral ainda em avance, mês tras mês, dia tras dia. Quero pedir silêncio só para essa mensagem que vai estar por trás disso. Por trás desse exercício, olha a reflexão que está, retiremos a ambiguidade dos nossos instrumentos de aprendizagem e de avaliação. Nem todo que o professor vê claramente, o aluno vê claramente. Por isso que, para ele, menos ambíguo, mais claro, mais precisão, a resposta da aprendizagem e da avaliação da mesma vai ser diferente. porque o que a gente vê é o que está por cima como um iceberg. Mas tudo que está nesse processo de desenvolvimento cerebral a gente não está vendo. Mas se temos a capacidade de entender como é importante considerar esse processo para planificar, nós vamos modificar nossas propostas de educação infantil. Ainda que façamos muitas coisas, são vários fatores que fogem das nossas mãos. Fatores genéticos, emocionais, índole biológica, ambiente da casa, socioeconômica e cultural, que vão modificar esse processo de desenvolvimento cerebral e essa aprendizagem. Mas o grande desafio que a neuroeducação deixa em primeiro lugar é esse, um novo perfil de educador. Porque é impossível que uma pessoa saia de uma universidade hoje que estudou a carreira de educação ou de uma pessoa que está atuando com as crianças frente aos aportes das neurociências, não considere isso no seu fazer pedagógico. E o neuroeducador é contagiante. Outro desafio já para terminar. Que as políticas públicas estabeleçam a excelência e a qualidade dos sistemas educativos desde a primeira infância. Estamos, por meio do trabalho que a gente faz com muitos ministérios de educação na América Latina e no Caribe, estamos vendo as leis, as políticas para a certificação da qualidade nas universidades. Mas a neuroeducação que exige das políticas públicas, que tenha qualidade no sistema educativo desde a primeira infância. Porque é a primeira infância o primeiro degrau. outro desafio que os ambientes das nossas crianças sejam seguros com oportunidades de desenvolvimento e crescimento, que sejam reduzidas as ameaças e as adversidades, porque todas as nossas crianças têm direito à vida, têm direito à proteção, à liberdade, à alimentação e uma educação de qualidade. E para terminar, que nossos programas de atenção e educação para a primeira infância considerem aspectos educativos, assistenciais, de proteção, de saúde, de respaldo econômico, de justiça social, porque essas crianças estão dotadas de direito. Nós não estamos fazendo nenhum favor a nenhuma criança. As crianças não nascem com um pão debaixo do braço, mas nascem sim com os direitos debaixo do braço. Então, nós temos que pensar no direito dessas crianças e está nas mãos de vocês transformar essas pedrinhas em diamantes. Que vocês possam plantar, proponer políticas públicas, propostas curriculares que pensem esse ser que está em um processo fenomenal de desenvolvimento cerebral e o que estão fazendo vocês desde o ambiente vai marcar a diferença nesse processo de desenvolvimento. Muito obrigada, foi um prazer compartilhar com vocês. Aplausos. 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 Aplausos.